Opa, e aí galera, beleza mano? Cara, trazendo aqui uma atualização do Xmod Que depois de ter sofrido aí uma Uma trollagem, uma... como é que fala? Ah, a Supercell mano, vetou aí, trollou Cortou aí, né? A festa do pessoal aí Inclusive a minha, né? Mas os caras do Xmod estão dando jeitinho aí Estão correndo atrás do prejuízo E é com essa atualização aqui, ó Bem legal Tá, já vou mostrar pra vocês como é que funciona Cara, eu tenho que salvar aqui, mano Os caras são gênios, mano Os caras têm uma imaginação incrível, velho Tá, eu vou mostrar aqui pra vocês E aí vocês vão entender Deixa eu carregar aqui E aí, tá aqui, tá uma manivela hoje Então galera, a primeira coisa que você tem que fazer É entrar aí no... Na guerra, né? Você vai num... Num CV que já atacaram Tá, você vai lá A tropa que ele tem no castelo Geralmente os clãs colocam a mesma tropa Entendeu? Se eles mudam... Ixi, caminhão É... Se eles mudam, eles mudam pouca coisa Né? E aí, dá pra você ter uma noção Mais ou menos do que que tem lá Ó, saiu, ó Tem um dragão level 3 Beleza Aí o que que você vai fazer, cara? Tu vai aqui Né? Por exemplo, eu vou atacar o 9 aqui Eu já entrei lá e já vi que o castelo dele só cabe 20 Então eu sei que ele deve ter um dragão lá Tá? Você vem aqui, clica no dragão Escolhe o dragão que você quer Tipo, se eu quisesse um level 2 Eu ia escolher, entendeu? Mas não Dragão level 3 Um dragão só Beleza? Aí tu vai e aperta Explorar Igualzinho que tava antes Aí, ó Aí, agora ele vem Né? Eu só vou só mostrar aqui Mais ou menos Quero que a tropa saia E aí, olha lá A tropa sai do castelo Isso é muito legal, cara Daí, galera Deu pra entender aí, né? E agora o Xmod aí, ó Ele não tá mais travando também, né? Ele não trava mais aí na saída O que é bem interessante Isso era bem chato Tem que ficar saindo toda hora Voltando E tem esse novo módulo aqui também Que eu ainda não testei Eu acho que são tropas extras Que você leva Não sei É... Eu não consegui entender isso aqui Ainda não mexi Eu vou fazer um outro vídeo Sobre isso depois, tá? Só trouxe aqui Essa nova Criatividade aí Dos carinha lá do Xmod Espero que vocês tenham gostado, mano Tá? É... Deixa um likezinho aí Por favor, mano Ajuda aí o canal Eu não vou Acho que eu não vou monetizar Esses meus vídeos mais Porque, cara Nem compensa muito Eu vou monetizar Essas coisas, não E é isso aí, galera Fiquem na paz aí Fui